Muito bem meus desconhecidos dessa internet de meu Deus, está na hora de nós compartilharmos mais uma dica para quem esteja aí desavisado nesse planeta e a dica é a seguinte, por acaso algum de vocês devem ter já se deparado em estar em algum local, ou uma lan house, ou casa de algum amigo, ou então no próprio trabalho, no seu serviço e não tem possibilidade ou não está disponível um software para baixar vídeos do Youtube e de repente você pode se deparar com a necessidade de você querer baixar ou precisar baixar um vídeo do Youtube na hora ou um tutorial, ou então alguma coisa que você simplesmente viu interessante e não vai ter oportunidade de ficar salvando links ou não vai ter nenhum software disponível na hora, então essa dica é para você eu compartilho com vocês o site savefrom.net, é um nome simples de você decorar e que é super útil, ele me quebra um galhão porque eu trabalho em um local em que eu não posso instalar softwares e de repente eu quero pegar alguns vídeos que eu acho interessante então vamos mostrar como é que é super simples, você vai acessar o site aqui, savefrom.net, super simples de decorar, olha aqui savefrom.net, não tem erro, e acessá-lo a interface dele é super simples, está aqui, basta vocês ignorarem outras coisas, tem várias opções, vocês podem ver aqui os sites que ele tem disponível para download ele trabalha com o Youtube, Dailymotion, vários outros, MetaCafé, Vimeo, outros sites, todos esses sites aqui ele consegue manipular arquivos e como é que a mágica funciona, você está aqui navegando no Youtube e de repente você vê um vídeo que você vai precisar olha aqui, esse aqui é interessante, vamos lá pegar esse aqui você simplesmente copia o link, vem no savefrom que você já acessou, cola o link aqui clica em download ele vai dar uma processadinha básica e já achou, ele mostra o thumbnail do vídeo, vai bater com o que você quer nisso e mostra aqui a duração dele, tem aqui o link, se não é necessário, e o nome do vídeo e já aqui a direita ele tem as opções para você baixar, ele mostra as mais mais pedidas que são 360p e 720p, que é o UHD mas se você quiser outras, você vem aqui More e você tem outras opções de download você pode baixar em arquivo flash 240p, arquivo web 3gp e MP4 480p, só que eu não sei porque ele não, ele em 480p, ele não permite som, ele não sai som, e em áudio, e você pode baixar em áudio também MP4 eu nunca baixei em áudio, mas imagino que ele deve converter também mas assim, é super simples, as mais exigidas são essas aqui, são HD e 360p, ambas com áudio então basta você clicar aqui, com a esquerda, ele já começa a downloadar na hora muito prático, então esse vídeo aqui que eu estou interessado, ele vai ter 77 MB se eu quiser comparar, eu já posso vir aqui em 360, clicar também, ele vai baixar os dois, olha só então eu baixo, ou eu assisto em HD 77 MB, ou eu baixo em 360p, que vão ter 25 MB então assim, é super interessante, você vê que eu consigo baixar os dois ao mesmo tempo é super prático, e é um link super simples de você lembrar, basta lembrar de savefrom.net o link está na descrição, mas nem é necessário, né? então vou tentar algum outro aqui, ou se eu quero baixar esse outro aqui, basta copiar o link vem aqui, cliquei, colei, download, ele dá aquela barredura, e olha aí, já apareceu o thumbnail o tá, o comprimento, a duração do vídeo, e as duas mais importantes opções se eu quiser mais, tem aqui, aqui ele permite até 1080p, só que infelizmente não vai ter áudio ele tem aqui um microfonezinho, um fone de ouvido tampado mas as mais, as mais práticas, né? são essas duas aqui, são HD e 360 então eu espero que tenha sido útil para alguém foi um vídeo bem simples, que realmente é só para caso alguém ainda não tenha tido essa dica e tenha necessidade de às vezes pegar algum vídeo do YouTube a solução é o savefrom.net, não esqueça esse link valeu, um abraço para quem não conheço e estejam online para os próximos, tchau! 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 Tchau!